O que é todo dia? Pergunta, é que esta surpresa de vida fez-vos? Eu acredito? Você sabe como este é um processo de justiça, um processo de purificação? Não está bem como surpresa? Não, não, não. É uma surpresa, porque está preparado. Você vai se adelantar como você mora em uma situação. O que Amilo interpreta como coincidência, você explica? Não, é que esta surpresa de passar, basta de acabar. Claro, claro. Saturno tem um planeta de carma, que devemos reparar com as atividades passadas no passado, para a justiça. Um novo sistema de funcionamento. É quase malo. Agora que há quantas curvas? Não, não é malo. Mas é malo, não existe. O que acontece... Mas tem certo que não vai perjudicar a outro, talvez? Claro, certo. Em teorias, é bem ter se balançar. O balanço depende da energia. Se é bem forte, é bem suave, ou é bem menos suave, que é menos doloroso. Mas é bem sim. Você tem que preparar algo que vai acontecer. Sim. Então, a costa, Aileen, não é só preparar, só também, com o tabo mesmo, como se costa. Sim. você tem que preparar algo e isso mesmo. Não vai ser um problema. Tudo bem. Você não vai ter que preparar uma tinta. É difícil. Não vai ter que preparar uma tinta. Não vai ter que preparar uma tinta, mas às vezes o outro dia lhes do problema. Mas às vezes, o meu primeiro dia, a gente pode praticar uma tinta de risco. Ou seja, é tristeza. um problema é empanço. É muito bom. Tem sorte de carma. Damn, é muito bom. Não, não, não. Ação está mais poderosa que um ato, não um ato. Você vai fazer um ato e você vai fazer um ato. Lamentablemente, é hora de correr. Não tem problema. Como é a experiência? Você vai em Índia? Correto. Como é a experiência? Você vive, seguindo o planeta, e a plancha que você tem aí diante? Você segue um curso? Índia está grande. Índia está grande, sim. Eu não sei, é parte de Chalapur e Tarnataca. É parte, não sei. Então, Ayanansi, Nantabiba, é carta natal, segundo carta natal. Mas eu não sei mais a pesquisa, conhecendo o que Índia vai oferecer a vida de Ayananta. É isso que nós fazemos na Índia. Experiência única? Sim. Ela confirmou o que nós vamos praticar durante o tempo? Ela confirmou a crença? Correto. Ela confirmou e me avisou também que a segunda coisa não é um paraíso. Sim? Eu estou contente de analisar essa coisa. Sim. Eu não tenho mais uma pesquisa. O seminário, um workshop, uma atividade para ganhar uma carta natal para seguir. É um processo que a Glenda mencionou agora, que é uma zona complicada, mas agora eu vou explicar isso, eu vou te compreender mais facilmente. Você tem que ligar para registrar na 567-0757, 567-0757 ou 510-3827. 510-3827, você tem que ligar para registrar para se tem mais 100, você tem que ter uma sala mais grande, se tem menos 100, você tem que mudar de espaço, se é logado correto, você não pode ser. E não está custando 45 flores, você tem quantidades de horas? Quatro horas, não é? Tres horas. Mitari 10 para mitari 1. Mitari 10 para mitari 1, você tem que ter uma carta natal para seguir o processo... E-mail-adresse. E-mail? E-mail-adresse. E-mail-adresse, sim. Grupo. Grupo. Agu. Grupo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.